Olá, uma ótima semana para você. Campeonato Brasileiro, Flamengo, Inter e São Paulo venceram. Os três seguem com chances de título. William Arão, do Flamengo, aproveitou o cruzamento para abrir o placar no Maracanã. O empate do Corinthians veio nesta bela jogada com finalização de Léo Nathel. Na segunda etapa, a bola sobrou limpinha para o Gabigol. Flamengo 2x1. Rodrigo Dourado testou para a Rede Internacional 1, Vasco 0 em São Januário. Thiago Galhardo marcou o segundo gol do Colorado. O Palmeiras atropelou o Fortaleza em São Paulo. Gustavo Scarpa fez o primeiro, Lucas Lima o segundo e Breno Lopes fechou a conta 3x0. No duelo dos Atléticos na Arena da Baixada, melhor para o Paranaense que saiu na frente com Vitinho. Robertson empatou para o Goianiense. No finalzinho da partida, Thiago Heleno deu a vitória aos donos da casa por 2x1. Em Porto Alegre, Diego Souza colocou o Grêmio em vantagem. Mas o São Paulo de Tietê e de Luciano, que ainda não havia vencido nenhuma partida em 2021, conseguiu a virada. E o Atlético empatou em 1x1 com o Bahia e não tem mais chances matemáticas de conquistar o título do Brasileirão. O Galo saiu na frente com o Sacha e Rossi deixou tudo igual para o Bahia. Minha conversa agora é com você, de bicas e juiz de fora, que está acompanhando a nossa programação pelo Rede Mais HD no Facebook, com a sua internet falhando toda hora e te fazendo perder as melhores partes. Vera Internet, a internet com ultra velocidade e roteador de alta performance. É a internet de fibra ótica com Wi-Fi turbinado de qualidade na casa inteira que não te deixa na mão. O atendimento é 100% feito por gente que se preocupa para que você tenha uma internet que funcione de verdade e não perca nenhum momento importante. Reunião de trabalho, estudar online, assistir a sua série favorita, filmes, futebol, jogar videogame, tudo de forma estável e sem se estressar. Tem conteúdo para a família toda, com Vero Vídeo, Vero Criança e Vero Esporte, com planos feitos sob medida para você, sua família e até mesmo para o seu negócio. A Vero tem o melhor para você. Assinando o plano de 140 MB, você leva 300 MB durante um ano inteiro. Aproveite, mande a palavra oferta para o WhatsApp 031 99374 2000. Vero, internet de verdade. E o Cruzeiro volta aos treinos hoje mirando a temporada de 2021. Alguns dos reforços anunciados já deram entrevista para as redes sociais do clube. Aqui é o Felipe Augusto. Aqui é o Alan Ruschel. Aqui é o Matheus Neres. Bora para o bate-bola. O ataque fica por aqui. E eu volto amanhã. Tchau.